Uma intensa jornada cultural marcou o segundo encontro de jornalistas e escritores do Alto Tâmega, Barroso e Galiza. No passado dia 2 de junho, um encontro promovido pelo Fórum Galaico ao Transmontano, que teve lugar no Multiosos de Montalagre. Nas palavras de Fernando Rodrigues, presidente da Autarquia Local, é uma honra para Montalagre receber este Fórum. É sempre com muita honra que nós recebemos os nossos visitantes e particularmente os homens das letras e da comunicação social. E, portanto, ter aqui um encontro de jornalistas e escritores transmontanos e galegos é um privilégio para Montalagre e é também uma honra como referi. O Autarca agradeceu ainda ao contributo da imprensa local para a democracia e dos escritores que enriquecem a terra. Por isso eu deixei aqui o meu agradecimento por ter escolhido Montalagre para realizar este Fórum, mas o meu agradecimento também pelo contributo que a imprensa dá diariamente pelo aprofundamento da democracia, pelo debate cultural que se faz, mas também o agradecimento aos escritores, àqueles que engrandecem a nossa terra e a nossa gente. Com o objetivo de juntar a área das letras, este encontro, que superou as expectativas em relação ao primeiro, realizado em Valpaços, permitiu a jornalistas e escritores a troca de impressões, conhecimentos e cultura entre si. Este encontro surge no prosseguimento das nossas atividades culturais. A essência é tentar juntar os homens das letras, escritores, jornalistas, que estão espalhados por este mundo fora, que tenham a possibilidade de vir, neste caso a Montalegre, e aqui trocar impressões e levar para as suas localidades e para os seus órgãos de comunicação a cultura que se está a viver nestas localidades, nomeadamente entre as montes e na Galiza. Nós tivemos aqui hoje cerca de 60 inscrições. Este encontro de Montalegre ultrapassou a expectativa, foi melhor que o de Valpaços, juntamos mais pessoas e correu muitíssimo bem e muito em breve voltaremos a Montalegre com outras atividades culturais. Resultante deste fórum é a publicação do segundo número da revista semestral Fórum Galaico ao Transmontano, que será dedicada a esta terra do Barroso, como prometeu Fernando Castro, presidente do Fórum Galaico ao Transmontano. A próxima revista, que será lançada antes do fim do ano, irá incidir sobre Montalegre. Montalegre tem uma riqueza cultural extraordinária, é uma riqueza etnográfica, uma riqueza paisagística, a maneira de ser das pessoas muito característica e também é por isso que acolhemos aqui o Fórum e é por isso que vamos colaborar na edição da próxima revista, porque tudo isso é fazer história, é fazer cultura, é reforçar a nossa identidade. Rogério Borralheiro, investigador e ilustre Barrosão, foi recordado neste fórum por José Viriato Capela. Fez questão de salientar a pessoa ilustre e personagem ímpar que foi. O objetivo inicial dele era esse, era fazer um estudo não de natureza histórica, mas de natureza antropológica sobre a casa. Penso que ele merece uma evocação mais desenvolvida, mas não quisemos deixar de a fazer nesta circunstância, nesta iniciativa da Câmara Municipal, aqui na terra dele. Eu aqui vinquei sobretudo a parte científica, o trabalho histórico dele e o contributo dele para a investigação científica da história do chamado país Barrosão, Trados Montes, que realmente foi notável. Sabia articular bem a história local à história regional e à história nacional e vice-versa. Isso dá uma força e uma valia muito superior à sua obra, comparando-a quer no plano local regional, quer mesmo no plano nacional. O doutor Rogério Borralheiro foi um apaixonado pela nossa terra, que deu muito do seu esforço e da sua vida para valorizar a nossa cultura e esteve sempre aberto com a Câmara Municipal. Deu sempre o melhor contributo. Quando eu pedia alguma coisa ao Rogério Borralheiro, o Rogério Borralheiro estava sempre disposto a trabalhar e a dar o melhor de si. Eu tive nos últimos tempos com ele uma relação que permitiu resolver um conflito que nós tínhamos em salto para solucionar questões ligadas ao polo do Eco-Museu de Barroso e apesar das divergências políticas e partidárias que existiam, o Rogério Borralheiro disse eu resolvo o problema e ele contribuiu para encontrar uma solução de conflito, saná-la, ultrapassá-la e foi pena que o Rogério Borralheiro não estivesse, digamos, em corpo e alma na inauguração do Eco-Museu de Barroso ou do polo do Eco-Museu de Barroso porque ele deu um grande contributo também para que aquela obra se pudesse realizar. Portanto, tem a obrigação da Câmara de deixar também aqui, como foi feito pelos oradores, o testemunho e o bem-á-ja lá longe ao nosso amigo Rogério Borralheiro. Foram ainda apresentados dois livros, Santo Júnior na Epistologia na Galaica, da autoria de Isaac Alonso Estrevis, que retratam um humanista português. A minha obra falava de um grande português, um grande humanista, que se chamava Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior, natural de Barcelos, que estudou no Porto e que vivia em Aguas Santas, cerca do Porto, e também em Torre do Moncorvo, entre outros lugares onde ele morava. E aí foram visitar a imensa maioria dos galegos que se relacionavam com Portugal. Estiveram em Aguas Santas, estiveram em Torre do Moncorvo, estiveram incluso nas terras onde tinham vinhas. E levava-se muito bem com toda a gente. Os galegos e os portugueses somos iguais. Relativamente ao fórum, fez um balanço positivo, frisando as surpresas que nele encontrou. Eu gostei, primeiro porque não sabia em que consistía esse encontro, e segundo porque me encontrei com xente que alguma se a conhecia, outra não tinha conhecimento, e especialmente por ter falado diretamente com Bento da Cruz, que para mim é um dos melhores escritores galegos na atualidade, sobretudo pelo rico léssico que emprega, léssico de vocábulos latinos, gregos e tudo. Já Bento da Cruz apresentou a sua mais recente obra, que contou na apresentação com a presença de Pires Cabral, que fez jus à sua reputação de exímio contador de histórias. Participou da luta agrária da família, foi à lei, jogou a revite daima, guardou vacas, entusiasmou-se quando o boi de Pireses puneu nas chegas, conheceu contrabandistas e outros figurões, padres de vaços, gente da fárria, mendigos que dormiam noites de inverno na quentura do forno do povo. De tudo isso se fez o lastro da sua ficção. Esta mesma experiência de vida é o motivo recorrente das suas crónicas, tão amedas. Impressiona igualmente o seu ágil manejo da língua portuguesa, quer no registro clássico, quer no registro profissional, no que toca a sintaxe, como no que toca a léxico. Também aqui o paralelo com Camilo é tentador. Uma obra toda ela dedicada ao escritor mais marcante da literatura portuguesa contemporânea, Camilo Castelo Branco. Neste livro tenho a minha paixão por Camilo Castelo Branco, porque é um dos meus autores preferidos e fala muito do Barroso. Portanto, é nesses tópicos em que eu insisto mais é o Camilo como escritor e na maneira como falou do Barroso. Os conhecimentos que ele tinha do Barroso, porque ele viveu em Friume, que é na margem esquerda do rio Tâmaga, e, portanto, na margem direita tinha aquelas franias. E é preciso não confundir, quando o Camilo fala em alturas de Barroso, pode-se julgar que se está a referir à povoação, mas não é. Para ele e para toda aquela gente ali de herveira de Pena e Friume, naquelas aldeias circunvizinhas, alturas de Barroso eram as montanhas do Barroso. Salientou ainda a afinidade que o mesmo tinha com o povo de Barroso e as diferenças entre as duas regiões, assim como os melhores trechos que o romancista escrevia sobre o Barroso. E, naturalmente, que devia sentir as diferenças que existem entre os panatos, que são os de herveira de Pena, e os barrojões, que, naturalmente, têm outra maneira de ser e até outras características físicas. Porque quando fala das raparigas de Barroso, quase sempre as dá como sendo umas matriarcas, umas mulheres fortes, muito coradas, olhos correscantes, como ele diz. e fala muito na festa São Bartolomeu de Cabeça. Claro que fica no Minho, mas iam lá os barrojões, pelo menos os barrojões da freguesia de Salto e daquelas bandas dali, que apareciam à festa, porque ele próprio diz, ou antes põe a Felícia, que estava a servir em Padornelos, e que depois se juntou, ou foi para a ama do Padre Justino, que ele, às tantas, sai-se a dizer que ainda se lembrava de um anel que ele tinha dado na festa de São Bartolomeu de Cabeça. Também o presidente da autarquia local não quis deixar de frisar o excelente escritor que é Barroso da Fonte e o bem que traz à terra e à cultura do Barroso. Há aqui uma história profunda na vida das pessoas que tem sido contada pelos nossos escritores e, particularmente, pelo Bento da Cruz, de forma genuína. O Bento da Cruz é dos maiores escritores transmontanos e é um escritor de grande prestígio e de nível nacional e tem contribuído muito, muito para a divulgação da nossa cultura e para a valorização da cultura Barrosã. Salientou ainda a obrigação de reconhecer o mérito dos escritores e colaborar no esforço financeiro para acompanhar os trabalhos dos mesmos e divulgá-los. E, portanto, nós temos uma obrigação no poder local também de reconhecer o mérito de colaborar, digamos, no esforço financeiro para, digamos, acompanhar o trabalho que os escritores fazem para o divulgar, porque não interessa escrever livros. Bom, é bom ter matéria para escrever livros, mas escrever livros sobre as nossas histórias, sobre a nossa gente, sobre o nosso território, bom, também é preciso ter paixão para isso. Bem, mas depois é preciso também divulgá-los e é preciso lê-los. Bem, não se leem se não os conhecerem, se não os divulgarem. E nós temos feito este esforço financeiro, mesmo em maré de crise, para que os nossos escritores sejam conhecidos, para que as obras dos nossos escritores sejam divulgadas, porque com isso também estamos a promover a nossa terra. Neste fórum ficou também a marca de Frederico Justo Mendes, que salienta a importância de Portugal na sua vida e nas suas obras, explicando ainda que a cultura é crucial na vida de qualquer pessoa. Para mim, o ser galego raiano dá-me uma força total, porque eu, sem Portugal, não poderia viver. Os meus livros estão todos basados na cultura luso-galaica, falo das costumes, dos tempos passados, enfim, pretendo fortalecer o presente e o passado, porque é a forma de avanzarmos hacia um bom futuro. Para mim, a cultura é a coluna vertebral de um povo. Toda aquela pessoa que não mire por a cultura e não apoia a cultura, será uma pessoa que viverá sempre rodeada de todas as misérias. Eu não gosto de ser miserável nisto, eu que gosto é colaborar, porque quem mais lhe podemos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, pois deixar de algo que eles não conhecem. Pelo menos que sepan que por em cima da lareira havia um bufumeiro. Palestras, debates culturais, uma exposição sobre a imprensa regional e apresentação de livros complementaram este segundo encontro de jornalistas e escritores do Alto Tâmega, Barroso e Galiza. Prometem não parar nesta ponte de ligação de cultura entre transmontanos e galegos.